Olá! Numa pequena cidadezinha do interior dos Estados Unidos, a cidade de Redville, numa bela manhã de domingo, do final do século XIX, o Marshall, o Will Kane, está se casando com a bela M. O Marshall é algo assim como um delegado federal. Enquanto o xerife estaria mais restrito à cidade, ao condado, o Marshall teria uma atuação mais ampla, porque ele está sujeito à jurisdição federal. Seria tipo um delegado federal. Então esse Marshall, o Will Kane, está se casando com a bela M. A M é uma jovem de uns 22 anos, ela é quacre, ela pertence a uma denominação protestante radicalmente pacifista. Não aceita a violência, venha de onde vier. Nem a violência que é desempenhada pelas instituições legalizadas. Pela lei, ela não aceita. Portanto, ele vai abandonar a carreira de Marshall no outro dia. Eles vão estar viajando, vão para uma outra cidade, onde eles agora serão donos de uma loja. Eles serão comerciantes a partir de então. Ela não aceita a profissão dele, porque entra em choque com as suas crenças. E ele, portanto, vai mudar, está apaixonado por ela. Então ele vai mudar de cidade, vai mudar de profissão, porque está apaixonado pela M. Mas as coisas vão complicar, porque chega um telegrama avisando que Frank Miller está chegando na cidade. Quem é Frank Miller? Frank Miller é um bandoleiro, um bandido. Esse bandido havia sido preso pelo Frank Miller, pelo Will Kane, e havia sido condenado a cinco anos de prisão. A princípio, era para ele ter sido condenado a prisão perpétua. Mas essa pena foi comutada, e ele cumpre apenas cinco anos e é libertado, e está se dirigindo para a cidade, para se vingar do Marshall que o prendera. Então, ele vai chegar no trem do meio-dia. Daí o título do filme, Hainun, é meio-dia. O trem vai chegar, então, ao meio-dia. E na cidade já se encontram três amigos do Frank Miller, que estão ali aguardando a sua chegada, para poder os quatro irem lá assassinarem o Marshall. Mas vão tirar a satisfação com o Marshall, matá-lo. Com certeza matá-lo. Portanto, o delegado está numa situação complicada. O subdelegado, o sujeito que ajudava o Will Kane, está bravo com ele, porque o Will não o indicou para o cargo de Marshall. Ele bebia muito, então o Will não o indicou. Ele fica bravo e larga o Will. Então o Will está sozinho. O seu ajudante deu no pé, está bravo com ele, porque não foi indicado. Então o Will fica ali sozinho. Ele fala, tem que arrumar alguém para me ajudar. São quatro? Contra um? Não vai dar certo. Não vou ganhar essa parada. Então ele vai lá procurar os amigos deles. Os amigos todos, mesmo aquele que estava no casamento. ele se escapode, se esconde em casa, ou recebe, mas fala, olha, eu não tenho muita experiência com arma, eu não estou preparado para enfrentar uma quadrilha com esses quatro fascínores. Outros dizem, olha, essa briga é tua com eles. Eles não estão brigados com a cidade. Eles estão brigados com você. Você se vire com eles. Então, tira o corpo fora. ninguém oferece ajuda para ele, dos amigos dele. Como não obtém a ajuda dos amigos, ele vai até o saloon, cheio de homem ali, bebendo e tal, jogando e tal. E ele vai lá e não é muito bem recebido lá. O pessoal, olha, fazem até elogia ao Frank Miller. Diz que o Frank Miller vai matá-lo. O pessoal não dá muita bola para ele, não. e ele pega, sai do saloon, vai para a igreja. O oposto do saloon. Se eu não encontrei ajuda lá no saloon, vou encontrar com certeza na igreja, onde se reúne os homens de bem. Ali, as famílias de bem, as pessoas que querem o bem da cidade. Chegando lá, também a recepção dele não é boa. O pastor passa um pito nele, que ele não vai na igreja. Ele diz que a esposa é quaca, então não frequenta aquela denominação. E fala para ele o seguinte, olha, vai embora da cidade, porque se você etabular essa luta aqui, esse duelo aqui, essa guerra com esses bandidos, isso aí vai pegar mal para a cidade. A cidade há muitos anos que não tem esse tipo de problema. Claro, a cidade não tem há muitos anos, porque ele é o Marshall que botou a lei na cidade. A cidade vivia numa confusão dos diabos lá. E ele que botou a lei e aí os criminosos fugiram. Fugiram da cidade. Mas a cidade agora não vê mais isso. E fala, vai embora, porque você indo embora, o outro delegado que vai assumir, ele resolve isso aí. E os bandidos provavelmente vão atrás de você e não vão querer ficar aqui na cidade para fazer nada. O juiz da cidade, dá no pé, porque o juiz que havia condenado o Frank Miller, e ninguém da igreja se propõe a ajudá-lo. Um deles lá, um dos fiéis, faz um discurso em apoio ao Will, mas não se propõe a ajudar a concretamente nada. Portanto, ele sai e, sem ajuda nenhuma, então ele está sozinho. Está sozinho. Tem uma cena muito bacana do filme, quando ele está andando pela rua, e a câmera se afasta e filma ele bem de longe, pegando ele praticamente o que deu para pegar da cidade sem uma alma ali. Não tem ninguém ali mostrando a extrema solidão em que ele se encontra. Esse é um dos dados bastante inovador, é um dado bastante inovador desse faroeste. É um faroeste de 1952, então nós temos que olhar, não com o olhar de 2019, mas com o olhar de 1952. Então, foi um dos primeiros faroestes que mostra o herói assim tão abandonado, tão solitário, um herói escorraçado, um herói sem ajuda, um herói perdido, ele está sempre suado, um olhar carregado, um olhar meio dolorido, né? É uma dor existencial que ele ali transmite. Ninguém o ajuda e ele busca desesperadamente uma ajuda que não vem. Então, um herói frágil, um herói como os faroestes não mostravam na época. Inclusive, foi muito criticado por isso, por apresentar um personagem aí talvez não tão viril, né? Um herói não tão viril, um herói não tão autossuficiente, um herói implorando ajuda dos cidadãos comuns, né? Então, aí fazendo manter posição entre a comunidade passiva e o herói que resolve todos os problemas, o herói que vai atuar e mudar a realidade, né? Então, há uma crítica aí a essa quebra da iconografia, da mitologia do Ésten mostrando esse herói um indivíduo fragilizado, perdido, abandonado, um indivíduo que solicita, que vai em busca de um pedido veemente de ajuda e que acaba não recebendo essa ajuda. Um outro ponto inovador desse faroeste, lembrando que estamos em 1952, o filme foi lançado em 1952, em relação à colocação da mulher no filme, né? Nós temos a Ellen Ramirez, é uma mexicana, e também mostrando de forma inovadora o enfoque dado a uma outra nacionalidade. Os mexicanos até então eram representados de forma meio pejorativa, caricata, cômica. A Ellen Ramirez é uma mexicana de meia-idade, ela é viúva e ela é uma empresária, ela é dona do hotel e dona do saloon, né? Então, é uma mulher decidida, é uma mulher impositiva, é uma mulher, portanto, que foge até então ao estereótipo da mulher, porque é uma mulher empresária, é uma mulher batalhadora, é uma mulher que tem uma vida sexual, que na época escandalosa, porque ela havia sido amante do Frank Miller, o bandido que está chegando agora no trem ao meio-dia, ela havia sido amante do Will Kane, né? E ela havia sido amante do ajudante do Marshall, o alcoólatra lá que abandonou o Will Kane e não quer saber de ajudá-lo, né? Ela recém despachou o ajudante do Marshall, portanto, ela era aquilo que no passado se chamava de uma amante, né? ela foi amante do Frank Miller, foi amante do Will Kane e amante do Pell, lá do ajudante do Marshall. Portanto, uma mulher muito à frente do seu tempo, uma maneira diferente de enfocar a mulher, o que causou na época um certo escândalo. A própria Amy, a esposa do Marshall, apesar de ser novinha, tem 21, 22 anos de idade, ela briga com a família para casar com ele porque a família não gostava dele, porque ele era um delegado, vivia de exercer a violência, uma violência institucional, uma violência legal, mas uma violência. Então, a família não queria o casamento, mas ela briga com a família e casa-se com ele, né? E depois fica muito braba com ele, porque o combinado era que no outro dia eles iam viajar, iam viajar e ele fala, não, não vou viajar porque se eu for viajar esse cara vai atrás da gente e eu vou ter que enfrentar essa situação. Se eu vou ter que enfrentar essa situação depois, eu vou enfrentar essa situação aqui agora, eu não vou sair daqui corrido assim, desse jeito. Eles até vão, pegam a carruagem, se mandam, né? Mas no meio do caminho ele fala, não, não posso, não posso, isso está contra a minha natureza, fugir, botar o rabo entre as pernas e sair daqui fugindo dessa maneira. Isso não vai acontecer. Eu vou voltar para a cidade e vou enfrentar esses caras. Aí ele volta para a cidade e ela fica muito brava, né? E falou, você vai embora comigo, nesse trem que está chegando ao meio dia, ou eu vou embora sozinho. Ele, por questão de princípios, fala, não, eu tenho que ficar aqui para enfrentar esses caras e fica. E ela fala, então, eu vou embora. então, quer dizer, ela, apesar de estar tomando uma postura, ao meu ver, imatura, de não enfrentar um problema, fugir do problema, que o problema irá atrás dela, ela é firme na sua decisão, ela larga ele e vai embora. Só que ela acaba entrando em contato com a Elie Ramirez e a Elie Ramirez dá uns porros, né? Ela fala, olha, você está abandonando o seu homem, como é que você abandona o teu marido e você está fazendo uma coisa totalmente errada. Se fosse comigo, eu faria totalmente diferente, eu ficaria do lado dele. A Elie Ramirez também vai embora, ela vende tudo e vai embora, mas ela dá essa dica, né? Ela dá essa dica para a Amy. A Amy, então, com a consciência pesada, quando ela escuta o primeiro tiro, ela já sai correndo do trem e volta, e volta para a cidade. O que foi ótimo, porque ela volta, entra na delegacia, e está aquele tiroteio na cidade e tem um bandido de costa para ela lá na janela. Ela pega o revólver e mata um dos bandidos pelas costas. Ele já havia matado um, ela matou o outro, então já estão dois mortos, vão sobrar somente dois agora. E depois um outro pega ela como refém e leva ela para o meio da rua. Ela dá uma arranhada no rosto dele, dá uma safanão nele, pula meio de lado, e o marido, então, pá, dá um tiro no bandido e mata o bandido. Portanto, nós temos aí uma outra quebra da mitologia do Aston, que é a mocinha frágil em defesa, não sendo salva pelo herói salvador, mas o contrário, a mocinha em defesa é que está salvando o herói. Ah, o pessoal não gostou muito disso, achou isso aí pesado demais, bagunçando demais o gênero. Não pode, é o homem que tem que salvar a mulher frágil. O homem forte e poderoso salvar a mulher frágil. Não é a mulher frágil salvar o herói. O que é isso? É uma bagunça isso aqui. Então, foi um escândalo, um escândalo muito grande na época isso aí. Houve um fusoê muito grande, os críticos não gostaram, o John Wayne que era um ator bastante assíduo do gênero faroeste, não gostou nada disso aí. Eles ficaram muito bravos com esses novos enfoques que matar ou morrer acabou por trazer e fazendo disso um western, um filme diferente dos demais. Daí a razão do seu sucesso. E depois tornou-se um faroeste extremamente enaltecido pela crítica. No próximo vídeo vamos trazer a segunda e última parte de matar ou morrer. E aí Obrigado.